Sendo o Islam uma religião que vem defender os interesses de todos os trabalhadores, dos patrões, dos empresários, de todos, é bom os muçulmanos entenderem também, saberem o que é que o Islam reservou para os trabalhadores, qual é o valor que o Islam dá aos trabalhadores, para assim conseguir comparar com outros sistemas no mundo. Allah, no Coran, fala, Allah que dá ordem e diz ao profeta, Allah, seu Rasul e os crentes verão o vosso trabalho. Portanto, trabalho é isto. A pessoa tem que ver o resultado do trabalho, não só se não fosse porque o Islam dá tanto ênfase ao trabalho. Veja lá, amanhã é Juma, por exemplo. Allah diz no Coran, Quando for feito o chamamento para o Juma, pare com as vossas transações comerciais. Aqui, Deus fala só de beia, mas os alim, os alim, os alim, os alim, dizem que isto abrange tudo. Não é só deixar o beia, compra e venda, mas tudo o que não permite a pessoa ir frequentar o masjid está incluído nisto. Portanto, pode ser cozinhar, trabalhar, comer, beber, é mecânico, é engenheiro, tudo, tudo tem que trabalhar, tem que parar. Mas, logo a seguir, Allah diz, Quando o salato acabar, então, dispersai-vos pela terra e procurai a graça de Allah. Imagina, isto é que dá a importância do trabalho. É por isso mesmo que, a partir deste ayat, alguns alim acham que, no Islam, no Islam, não há feriado. Porque se até o dia mais sagrado para nós, que é a sexta-feira, Sayyidul Ayyam, que o provércio de Salaam diz que é o líder dos dias todos, Neste dia também, se Allah diz que depois do salato, dispersai-vos e procurai a graça de Allah, vão trabalhar. Isto quer dizer que não há nenhum dia que a pessoa deve estar parada. Com isto, deduz-se a importância que Allah dá ao trabalho no Islam.